Nossa, como que eu ia receber essa barra? Esse não é um jogo tão, tão criativo, né? É, tudo é a mesma coisa esse fold aqui. Ah, mano, vai tudo no cu, parceiro, olha isso, mano. Tá bom, eu sei que eu tô bravo, eu já consegui o que eu queria. Que era só pegar a porra dela. São duas horas e parece que já é seis horas, mano. Eu vou jogar algum jogo aqui no meu celular. Jogar o quê? Jogar algum jogo aqui no meu celular. Por que que eu desisti de Fortnite já? É, deixa eu me pegar sozinho. E aí, P.G. E aí, P.G. Parece Kingdoms aí, e ele tá na minha aliança. Não é por jeito que eu vou jogar assim. Ah tá, já joguei, verdade. Duas portas arombadas. Deve ter os olhos testados. A árvore. Back to Mother Bird. Hm, pode ser útil. Estou prontada para se mover. Oh bosta. Deixei. Deixei o ouro já, meu querido. Você não pegou meu ouro, velho. Bondão. Eu estou. Eu estou. Hum... O que é isso? Bora lá devagar, na plenitude, na plenitude, se dá pra pegar. Quanto mais ouro você pega, mais chance você tem de vencer. Aí depois alguma coisa vem me comer, já volto. Meu Deus, vai ser guloso, hein? Porra, mó fome! Caramba, estou com desculpa na mão dele. Hum, é foda. Muito ouro foi pra mão deles. Não tem 4 e 4 ainda, bonitinho. Claro, eu posso encontrar um uso para isso. Quem está lá? Quem está lá? Bosta. Tinha. Desgramenta. Quase me matei. Quase o que eu precisava. Se pegar o ponto A é bom. Então eu já deixo seu outro lado pontuar. Não tenho que pegar o ponto A. Não tenho que procurar o ponto A. Não tem o ponto A. Não tem o ponto A. Não tem o ponto A. Eu gosto de coisa... Só eu estou com um ouro que parece... 500 pelo menos de ouro. 5 ouro vai dar essa partida também, mas... Deixa ele ser garantia. Não, não, não. O estado está alertado Isso pode provar useful Pelo menos mais um ouro. Mais 50 aqui. Se o cara fazer bonitinho ali, eles já conseguem. Precisa atrair menos atenção. Do meu lado eu não consigo ouro nenhum. Hum, esse cara é tão bom. Hum, acho que só sobrou o xerife agora aqui. Dois minutos para acabar a partida. Vou acabar vencendo mais uma. Continuar assim. Aqui. 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 Morri. Dois morreram ali. É muito claro ali. É bom. Bom que estamos indo bem. A questão de... Pegou muito do ouro ali. Nossa, morri também. Talvez eu teria conseguido matar o cavaleiro, mas está todo mundo morrendo com o cavaleiro ali. Estou aqui. Que? Que? Não deixe alguém sair daqui! Aperta ao ponto de extracção. Aperta a extração... Continuindo bem outros cara. 16 segundos, a gente já venceu a partida. Não tem nem o que fazer. Conquistou, já se fez. Isso aí. Mais uma vitória. Mais uma vitória de partida. 1.200 para o próximo nível. Nível 20 desbloqueado. Nível 41. 41 só. E é isso aí, pessoal.